Mas eu sei que eu fiquei muito feliz de eu fazer parte desse imaginário bem particular. Isso é incrível. Bom, eu queria que vocês tocassem, vai ser a última música de vocês. E aí a gente volta, não, mas peraí, peraí, peraí. Não, vai, 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 vai. Eu vou dançar com isso aí. Eu vivo sempre no mundo da lua Porque somos cientistas, o meu papo é futurista, é lunático Eu vivo sempre no mundo da lua Tenho alma de artista, songeiro, sonhador e romântico Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou aventureiro desde o meu primeiro passo do infinito Eu vivo sempre no mundo da lua Porque sou inteligente Eu vivo sempre no mundo da lua 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 Quando flores mundo do pecado Eu vivo sempre no mundo da lua Eu vivo sempre no mundo da lua Obrigado.